Olá Marcela, olá telespectadores. Hoje nós estamos aqui no conjunto Gustavo Giordani para receber mais uma reclamação dos moradores. Quem vai falar hoje é a dona Aracy de Freitas. Ela tem uma reclamação que não é nova aqui na cidade e por isso ela volta mais uma vez aqui ao Diário 27 para trazer a reclamação e ver se os governantes se ligam um pouco, né? Dona Aracy, qual é a reclamação da senhora hoje? Ó, em primeiro lugar, esse bueiro. Esse bueiro aqui está fazendo aniversário. Eu não sei quantos anos já que ele está fazendo. Vem a administração, volta a administração e nós ficamos na estaca zero. A gente, por enquanto, nós estamos só em promessa. Quanto tempo faz que esse bueiro está destampado assim, improvisado? Quer ver? Eu faço 30 anos que eu moro aqui. Esse bueiro aqui nunca foi tampado. Nunca foi tampado? Nunca, nunca, nunca. É sempre assim. E já prometeram vir aqui e resolver o problema? Já prometeram, ixi, milhares de vezes já. E a falta de tampa aqui nesse bueiro causa qual transtorno para vocês? Ah, eu já tenho visto criança cair, bicicleteiro cair, animais domésticos caem aqui dentro também. A gente precisa, muitas das vezes, a gente precisa estar pedindo o resgate do bombeiro para vir tirar, porque você viu que ele é bem fundo, ele cabe uma pessoa adulta em pé ali dentro. Só que, por enquanto, nós estamos na estaca zero. Vocês já ligaram para os órgãos competentes, já pedindo providências? Milhares de vezes. E o que eles falam? Ah, eles prometem, né? Que vem, vem, vem e nunca vem. É isso aí, né? Dona Aracim, muito obrigada pela sua participação. 30 anos. 30 anos, um bueiro sem tampa, pessoas caindo, animais caindo. E até agora, os órgãos competentes fizeram vista grossa. Eu sou Caroline Flores para o Diário 27. 30 anos, um bueiro sem tampa, pessoas caindo, 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 pessoas ca